O circuito é um circuito muito legal, um circuito que esse final de semana bateu um recorde de inscritos, por isso aumentou mais um dia de competição. É um evento de nível muito forte, os melhores atletas de São Paulo e do Brasil correm no circuito paulista. Quero fazer meu trabalho dentro da água e mostrar o meu melhor. Então eu estou super feliz de ter avançado para amanhã, espero que eu mais dê uma melhorada e a galera possa mostrar mais o potencial. Obrigado. 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 Obrigado.